Boa noite a todos, boa noite presidente, na sua pessoa saudar os nobres pares, saudar o público presente, aos funcionários da casa, da imprensa, ao meu amigo, companheiro de partido, Thayde Corderosa, Marcelo Sato. Prazer te ver, essa casa legislativa te deseja boas-vindas aqui. Vou iniciar com as indicações que eu vou passar direto pra mesa, presidente. E com a notícia, os vereadores todos hoje abordaram aqui a respeito do mês rosa, outubro rosa, né, do câncer das mamas. E realmente, temos uma amiga que vem me procurando há vários... Desde que eu me elegi, antes de me elegi ela já me procurava, ela tem câncer de mama. E ela não conseguiu, ela precisava de uma ressonância, não conseguiu fazer, conseguimos encaminhá-la pra São Paulo. Não consegue mastologista na cidade, realmente. Mas o problema do mastologista, eu fui falar com o secretário a respeito disso, ele já abriu três concursos públicos, emergenciais, e não tem mastologista pra assumir. Com um horário de 20 horas, 3 mil reais de salário, não tem médico pra assumir, vai fazer o quê? É por isso que eu digo, o programa Mais Médicos só veio pra beneficiar a nossa população, a nossa cidade, o nosso país. E ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados a MP do Mais Médicos. Por isso, parabenizo o ministro Padilha, a presidenta Dilma, por esse importante programa do governo federal. O secretário me disse que vai ser criado um decreto de produtividade, pra incrementar o salário, pra ver se atrai os médicos aqui pra cidade. Os PSF agora vai ser pra especialistas também. Então vamos ver se a partir disso, os médicos se sentem atraídos por Praia Grande. Venho também, hoje, vai ser votada a moção de apoio que eu apresentei semana passada, a respeito de mandar pra presidenta Dilma, pra que seja enviado pro Congresso Nacional, lei complementar que disciplina aposentadoria especial de servidores públicos submetidos ao regime próprio de previdência social, que são os portadores de deficiência, os que exercem atividades de risco e cujos atividades sejam exercidas sobre condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física, por isso que eu endosso esse pedido de aprovação. É muito importante, porque a gente vê, o que eu vejo de gente que vem procurar meu gabinete, eu acho que aposentadoria é direito do trabalhador. É o direito daquele que trabalhou a vida inteira, aposentadoria. O que a gente vê de gente que se encosta, que tem condição pro trabalho, pessoas que estão aí aposentadas, que ficam aqui nos corredores da casa, com inteligência pra estar trabalhando, e não sei, não tem problema psiquiátrico, com o Nietzsche lá da psiquiatria, que me indicaram, fizeram uma denúncia pra mim, e não trabalha, mas tá trabalhando nos gabinetes, fica todo dia na casa. Eu acho que tem que averiguar, gente, porque o trabalhador trabalha pra ter aposentadoria e não consegue aposentar, e tem malandro que consegue aposentar, sem ter contribuído e com doença. Eu queria que passasse por perícia novamente, pra ver se tem louco mesmo. Dentro dessa casa legislativa, tem várias pessoas aqui que estão afastadas, e eu vou pedir averiguação, pra saber qual o motivo do afastamento, qual o motivo que tá aposentado. Porque o trabalhador, a nossa previdência tem que ser cuidada, a gente tem que fiscalizar, sim, viu, vereadores? Então, quando vocês souberem, eu acho que a gente tem que ajudar a previdência, porque o trabalhador vai agradecer. Nós temos que assegurar que o trabalhador esteja lá resguardado a previdência por nossos companheiros trabalhadores de verdade, que dão suor do seu rosto. Eu fui na casa nesses dias visitar um filiado do partido, uma senhora, a Valquíria, ela não consegue aposentar, a pessoa trabalhou a vida inteira e não consegue se aposentar. E eu vejo pessoas que conseguem, isso me causa estranheza e surpresa. Eu vou começar a atuar veemente na questão da aposentadoria, a partir de agora. E é isso, meus companheiros. Eu desejo uma boa noite a todos. Fiquei feliz que toda a casa já mudou de opinião com o programa Mais Médico. Quero ver todo mundo aqui defendendo o nosso ministro Alexandre Padilha. Parabéns para os colegas que assim defendem. E até a próxima semana. E aí